Vai, eu racha a tampa da caixa Olha a represa do Nardo aí, ó Aí vai ficar a estrada Né, Nardo? É, ué? Vai na lavoura pra lá Que comanda o CBTzão é uma madruguinha É, ué? 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 O que que você mediu da estrada, Nardo? Ficou bacana Ficou ou não ficou bom? Ficou bom